Naquele pote tem um fio, naquele fio tem uma lâmpada, é um aparato, o fio e a lâmpada tem um mal contato, a lâmpada acende, a lâmpada apaga, a lâmpada acende, a lâmpada apaga, Acende, apaga, acende, apaga Naquele posto tem um casal de namorado A lança acende, o namorado sai A lança apaga, o namorado vem Acende, sai, apaga, 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 vem Agora conclui, deixe espaço e encaixa O posto dá a luz em cima E a namorada dá a luz embaixo Acende, apaga, acende, apaga Acende, apaga, acende, apaga Acende, sai, acende, sai, acende, sai Acende, sai, apaga, vem Acende, sai, apaga, vem Obrigado.